Bom, hoje, 13 de setembro, nós estamos aqui, muito alegre, com a turma, com os associados da Associação dos Produtores Remanescentes Quilombolas de Volta Miúda Caravelas. Esse povo bonitão aqui, esse povo dança, esse povo canta, esse povo trabalha, esse povo é unido, é unido. Começando aqui, vamos começar então aqui, o nome, por favor. Maria Angélica. Maria Angélica. Maria Lúcia. Célio. Célio. Brasilo. E ó? Jerônimo. 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 Cassiano. Cassiano. Cláudio. Cláudio. Nilson. Genilson. O Genilson parece que você está tão animado, né, Genilson? Genilson. Jair. Manel. Evandro. Wilson. João. Nataliz. Ia. Jair. Caíco. Maria Gênesis Facila. Zezito. Zezito. Adailton. Jerônimo. Zezé Lúcio. E gente, só para entender uma coisa interessante aqui, nós vamos... Vem aqui, seu Brasileiro, por favor, aqui. Esse é o senhor... Jerônimo. Brasilo. Jerônimo. Jerônimo, sim. Quantos anos, bonitão? 82. 82. Solteirão. É. Quer casar? Não. Não quer mais, não? Não. E o senhor... O senhor que sempre teve na linha de frente, né, com essa... Com esse trabalho de quilombola, né, seu Jerônimo, seu Brasileiro. E hoje, o senhor fica feliz com essa juventude que está levando em frente todo esse processo dessa raiz, dessa tradição? Ó, tem que ser. Será que ainda dá para dar uma sapatada aí no chão, para ver aquele homem que dança, mas não precisa dançar, não? Está com o pé machucado, não está? Não pode dançar. Está com o pé machucado. Não machuca mais. Não machuca mais. Cadê a parceira irmã? A dançarina? Não veio, porque não pode andar. Não vou buscar ela, ela não veio. Mas o senhor está feliz? Estou feliz. Está bom, então. Uma votação seja a Deus. Está bom, então. Vai ficar devendo a sapatada, né? Vai ficar devendo. A turma não veio. Está bom, está certo. Então, só para a gente. Pronto, então. O que é que a gente tem que estar esperando por um projeto, para a gente falar de anos e de anos atrás, e desses anos atrás, o que é que a gente tem que finalizar. Então, a gente tem que discutir um assunto hoje, para daqui a um ano, dois anos, três anos, quatro anos, dez anos, para chegar naquilo que você quer, certo? E o que está acontecendo? Na época, quando nós fizemos pedidos, pedimos a energia, pedimos a água e pedimos o trator. O trator saiu rápido, a água demorou oito anos e nove meses, e a energia fez nove anos agora em julho e não foi completizada ainda, certo? Mas no dia de dois, ficou definido que a partir do dia 22, quer dizer, 22, 22 agora, de setembro, que o Ministério Ponto deu o prazo, para que as duas partes, que é a Suzano e a empresa Coelho, se cheguem num denominador comum e que chegam no final e dizem assim, nós chegamos nisso aqui para executar o projeto de energia, certo? Está ficando muito cansativo, você já imaginou para mim, durante nove anos, que eu estou atrás disso aí, nove anos, todos os que estão aqui a prova, vocês meio que estão na espera da energia, está ficando muito cansativo para mim, está em cima disso tudo aí e Deus chegar para ele aqui e dizer, olha, o projeto seu está frio e na casa dele, mesma coisa, na casa dele, mesma coisa, não dá para mim fazer isso, não tem condição, não estou bem perto. Então, assim, dentro da reunião todo mês, você vai ter notícia, você vai ter informação. Então, por isso que eu convidei vocês e peço que vocês, todas as reuniões que a gente tiver, eu faço o convite já oficial, que a gente já atende todo mês, todo segundo domingo do mês, é o dia da reunião da associação, então vocês estejam aqui dentro. Então, dia 22, agora, de setembro, o Ministério da Associação, de novo, na Coelho, para a Coelho trazer toda a papelada dela e dizer como é que está o processo, a Coelho disse que ainda consegue iniciar o projeto esse ano ainda, certo? Isso foi a conversa que ela teve conosco no dia 2. E a Suzano diz que, para a Coelho passar energia até vocês, precisa de indenização, certo? Então, o Ministério da Associação, dia 22, com a Coelho apresentada a documentação dela e, 23, a reunião do Ministério da Associação, de novo, com a Suzano. E chegou no final, Suzano trouxe o papel dela e, com o papel dela, o Ministério vai dizer, olha, vocês vão fazer isso para executar o projeto, porque não tem como mais esperar e o Ministério da Associação está trabalhando agora com demanda, uma demanda como prioridade. Inclusive, em outras reuniões que a gente for fazer, eu vou explicar isso com mais detalhe, se a gente tiver três demandas na comunidade aqui, três prioridades, ele vai trabalhar somente com um homem. Fechou essa, aí sim, coloque a outra segunda prioridade, não vai ficar mais muito acumulado de prioridade lá dentro do Ministério, tudo mais. E aí, eu falei ao Céu, pessoal da comunidade, que alguém tem interesse, aí falava na associação, falava no pessoal do Céu. A gente tem as linhas, sabe, que custeio, a construção de armários, equipamentos, custeio agrícola, se alguém tiver interesse, aí vocês podem estar falando comigo, o Céu tem meu contato, pode estar passando para vocês. A gente fica à disposição, ok? E aí, tem mais algum assunto, é lembra, tá? Se for a dedicar com pressa, vai embora.